Então nós estamos preparando aqui para dar início, só aguardando o sinal. Bom dia. Nesse dia 19 de junho de 2023, nós estamos aqui reunidos na sala de comissões da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para mais uma sessão da Câmara Setorial Termática, que tem a finalidade de promover levantamentos técnicos, estudos, pesquisas e análises sobre a ciência, a inovação e a tecnologia para a sustentabilidade na agricultura, a CITES Agro. Essa Câmara Setorial Temática, que foi requerida na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso pelo deputado estadual Paulo Araújo, nos termos da Lei Estadual nº 10.825 de 2019, conjugada com o artigo 447 da Resolução nº 677, de 20 de dezembro de 2006. Hoje teremos o desenvolvimento dos trabalhos relacionados ao eixo temático que discute nanobiotecnológicos. Teremos hoje quatro palestrantes. O Dr. Luciano Paulino da Silva, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa de Recursos Genéticos e Biotecnologia de Brasília. Muito obrigado, Dr. Luciano Paulino. O professor Dr. Hudson Wallace Pereira, do Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade de São Paulo, em Piracicaba, em São Paulo. Muito obrigado, Dr. Hudson. A palestra da doutora Amedeia Seabra, da Universidade Federal do APC, em Santo André, São Paulo. Muito obrigado, Amedeia, pela presença. E a palestra da professora doutora Dayana Silva Alida, da Universidade Federal do Pampo, em Bairro, no Rio Grande do Sul. Obrigado pela presença. Reitero que essa é uma sessão de uma Câmara Setorial Temática instituída na Casa de Leis do Estado de Mato Grosso. E, portanto, aqui as palestras e as falas refletem tão somente o conhecimento técnico e a informação técnico-científica compartilhada por esses nobres servidores públicos. E, portanto, não há qualquer correlação político-partidária. Ela tem a intrínseca finalidade de promover estudos visando a sustentabilidade na agricultura. E, nesse contexto, vossas senhorias prestam um importante trabalho ao Estado de Mato Grosso, que é reconhecidamente um celeiro nacional de produção agrícola, que, junto com toda essa produção, contém a quatro biomas importantes do nosso país. E, portanto, a discussão de sustentabilidade na agricultura é primordial, extremamente relevante e importante aqui no nosso Estado. Então, agradeço a presença, agradeço também o trabalho, o apoio do professor Leonido Fernandes Fraceto, da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, lá do campus de Sorocaba, quem organizou esse eixo temático de nanobiotecnológicos, a quem eu já passo a palavra para a condução dos trabalhos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar coordenando essa sessão temática. Em função do avançado da hora, eu já vou passar para a apresentação dos palestrantes. Então, como o senhor Ayrton comentou, o nosso primeiro palestrante do dia será o doutor Luciano Paulino da Silva. O título da palestra dele será Como a inteligência artificial pode ser empregada racionalmente na nanobiotecultura. Eu agradeço ao professor Luciano pela disponibilidade. Vou fazer uma breve apresentação do seu currículo, para que as pessoas possam ter um registro da sua carreira. Ele formou-se em bacharel em ciências biológicas e doutor em biologia animal pela Universidade de Brasília, tendo realizado pós-doutorado na Embrapa. Atua desde 2006 como pesquisador da Embrapa na área de nanobiotecnologia, liderando estudos voltados para avaliação de nanostruturas, utilizando ferramentas em alta resolução e desenvolvimento de nanomateriais, nanossistemas e nanodispositivos. Tem bastante experiência em diferentes áreas, desde sínteses por rotas verdes, nanobioreatores, nanoalimentos, nanobiossensores, biofabricação 3D, impressão 3D de alimentos. Também desde 2004 atua como professor colaborador na Universidade de Brasília, tem publicado mais de 180 trabalhos científicos, editou mais de dois livros, publicou 16 capítulos, depositou como inventor mais de 11 patentes de produtos e processos, algumas já com carta de patente. Tem mais de 430 comunicações e eventos científicos, recebeu diversos prêmios, dentre eles o Tio As, para cientistas jovens, em 2012, na área de Ciências Médicas e Biológicas, pedaia de honra ao mérito em inovação agropecuária em 2018, foi membro afiliado da Academia Brasileira de Ciências no quinquenio 2007 a 2012. O doutor Luciano também é fundador da Rede de Valor Aberto, Nanicos, e também tem várias iniciativas em mídias sociais, como o Nanobiofab Lab, Nanoconexão e Nanoescola. Tem atuado também na fundação e como membro de conselho de seis startups de base tecnológica. Ele é uma referência em estudos na área de nanotecnologia em diferentes áreas do Brasil. Eu agradeço a sua disponibilidade. Por favor, fique à vontade com a sua participação. Muito bom dia a todos. Muito obrigado, Leonardo, pela introdução. Eu agradeço a Ailton pela oportunidade, espaço aí na Câmara Setorial, na Câmara Temática de vocês, e pela oportunidade de contar um pouco, não só do que temos feito, mas de uma tendência que temos observado nos últimos anos. Eu vou compartilhar a minha tela nesse momento, e aí, como provavelmente eu deixo de vê-los nessa hora, qualquer questão que ocorrer, vocês me avisem, por gentileza. Acredito que já está em tela cheia daí. Bom, então, novamente, muito obrigado pela oportunidade, e eu vou tentar trazer um pouco para vocês em relação a como que a inteligência artificial pode ser empregada de maneira racional na nanoagricultura. Nesse contexto, o que nós temos observado, particularmente no presente ano, é que a inteligência artificial tem feito mais parte ainda do dia a dia de cada um de nós. Talvez por conta dos modelos de processamento de linguagem natural que têm oferecido muito mais facilidade de que essas tecnologias, ou as tecnologias baseadas em inteligência artificial, sejam popularizadas. Então, algo bastante recorrente é que, atualmente, a questão não é mais se, mas sim como a inteligência artificial afetará os projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. E dentro desse sentido, o que eu tenho observado são pelo menos três perfis bastante distintos e característicos em relação ao uso de tais ferramentas. O primeiro é um perfil conservador, que geralmente ele é cético, ele é desconfiado em relação a tais ferramentas e soluções, ele é intolerante a tais falhas que tais ferramentas, obviamente, venham a ter nos correntes momentos ainda tão iniciais do uso delas, ele geralmente é pessimista de aonde a inteligência artificial pode nos levar, ele busca, na maioria das vezes, soluções de baixa complexidade que ofereçam pouco ou nenhum risco. Por outro lado, um perfil oposto a este é o perfil arrojado, que é o do sujeito geralmente entusiasmado com tais soluções, ele é ousado no que diz respeito ao uso delas, ele tolera bastante as falhas que tais ferramentas venham a ter no presente momento, ele é muito otimista em relação aos entregáveis da inteligência artificial, ele busca soluções de alto desempenho e aceita e tolera e até mesmo se expõe a alto risco no uso de tais ferramentas. E um perfil moderado, que muitos de nós cientistas acabamos estando no atual momento, que é um perfil equilibrado, cauteloso, que aprende com as falhas que tais ferramentas venham a ter e os modelos atuais, ele é bastante realista em relação ao que pode ser entregue pelas tecnologias, ele busca soluções que ofereçam alta eficiência e também ele trabalha com baixo risco no uso de tais ferramentas. E várias são as sub-áreas da inteligência artificial que podem ser utilizadas em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, sobretudo nessas áreas nas quais nós atuamos, de nanobiotecnologia, de bioengenharia. Nós não vamos, claro, trabalhar todos eles, mas particularmente o exemplo 18, em relação às sub-áreas, que é o processamento de linguagem natural, nós vamos conversar um pouco a respeito, sendo que todas as imagens, inclusive, que vocês viram até o presente momento, foram geradas utilizando modelos de tal natureza e que também nós temos utilizado ao longo, inclusive, da seleção de alguns desses tópicos que estão sendo aqui abordados. E como que a inteligência artificial, baseada no processamento de linguagem natural, pode ser utilizada hoje para auxiliar nos projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação de cada um de nós? Desde a classificação e revisão de textos, o levantamento bibliográfico e patentário, a extração de informações úteis, a geração de resumos, a análise de tópicos de texto, a identificação até mesmo do tom e do estilo sendo empregado, a realização de estudos de mercado, avaliação de riscos e impactos, a geração de imagens, como as que mencionei, e esquemas para ilustrações, a geração de textos automáticos para postagens de divulgação em redes sociais, a transcrição e sumarização de gravações, tanto de áudio quanto vídeo, a criação de chatbots assistentes com suporte a Dialogflow, capazes de entender e responder a perguntas em linguagem natural, aquela que nós utilizamos em diversos contextos e até mesmo variados idiomas, e nós vamos explorar um pouco mais hoje a personalização de assistentes virtuais para demandas específicas e um estudo de casos que nós abordaremos. E o processamento de linguagem natural, ele acabou abrindo espaço para novas habilidades e até mesmo novas profissões. Uma delas é o cientista de dados, de linguagem natural, outra é o engenheiro de chatbot, a outra é o de desenvolvedor de assistente virtual, de analista de inteligência artificial, de gerente de produtos de inteligência artificial, e vamos conversar um pouco mais sobre o engenheiro de prompt ou designer de prompt. O que é ou quem é esse sujeito? Esse é o cara responsável por criar e refinar textos e, sobretudo, comandos e solicitações, que são esses prompts, que efetivamente fazem com que os modelos de inteligência artificial, baseados em processamento de linguagem natural, possam comunicar com o usuário. E é nesse sentido que esses prompts são essenciais para assegurar que o modelo entenda corretamente o que o usuário está pedindo e forneça uma resposta que seja precisa e útil. Esse sujeito, o engenheiro de prompt, ele tem que ter uma série de habilidades, sobretudo em linguagem natural, conhecimento e aprendizado de máquina e também experiência do usuário. E nesse sentido, muitos de nós que atuamos em comunicação científica temos boas chances de nos tornarmos bons engenheiros ou designers de prompts. E por quê? Porque nós temos que ter uma linguagem, uma comunicação de maneira clara e eficaz, temos que trabalhar com pensamento crítico, estarmos sempre dispostos à adaptação, ter adaptabilidade, trabalhar em equipe e, claro, a curiosidade e o aprendizado contínuo que norteia o perfil do cientista. E nesse contexto, em que situações que o pesquisador poderia, ou quem sabe até deveria, já começar a utilizar inteligência artificial em um projeto de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Desde o antes, enquanto discutindo, elucubrando ideias, realizando levantamentos, definição de protocolos, delineamento experimental, durante, com insights, percepções, análise de dados complexos, estruturação dos dados e auxílio na tomada de decisões, e depois, com o plano de marketing, quando gera uma solução, a análise de mercado, o monitoramento dessa solução, e, claro, a difusão de tal solução. E nesse contexto, eu trouxe para vocês um único exemplo em nanoagricultura, que vocês podem acessar por esse QR Code que está na tela, no qual vocês terão acesso a todos os comandos empregados, nós não vamos explorá-los em detalhes, mas de como você pode utilizar linguagem natural de ponta a ponta, desde a ideia, até você ter a produção continuada no mercado de uma determinada solução. A primeira etapa que ela pode atuar é em conceitos e definições. Você pode ter um comando que descreva o que é, por exemplo, nanoagricultura. A ferramenta hoje, ou o modelo mais utilizado pela maioria de nós, que é o chat GPT, ele traz que nanoagricultura é o uso da nanotecnologia na agricultura para desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis, como nanossensores, nanofertilizantes e nanomateriais, visando aumentar a eficiência e também reduzir efetivamente o uso de recursos de maneira inadequada e também melhorar a qualidade dos alimentos, o que está bastante em consonância com aquilo que a gente entende por essa área. Ele também pode trazer ideias, um comando de listar 10 ideias disruptivas em nanoagricultura, nos traz isso aí, muitos de nós aqui, colegas presentes, trabalhamos, atuamos em vertentes próximas a essas, e eu destaquei ali o item 5, porque nós vamos avançar um pouco mais nele em nanotecnologia para o controle de pragas. O outro é de então realizar levantamentos. Já que falamos em controle de pragas, você pode utilizar da inteligência artificial para listar 10 tipos de nanomateriais que podem ser utilizados para controlar pragas com base na base de dados disponível para essa inteligência artificial e com a qual ela foi treinada. Ela citou para mim 10 opções possíveis e destaquei ali as nanopartículas de prata para a gente discutir um pouco mais. avançando na etapa seguinte, ela pode te auxiliar na definição de escopo. Cite 10 diferenciais que um determinado tipo de nanopartícula de prata deve ter para uso na agricultura. Listou 10 diferenciais e um que me chamou a atenção dentro dessa questão de sustentabilidade que o professor Ailton colocou é a questão da segurança ambiental e humana comprovada. Trabalhando esse quesito em específico, busquei então elaborar uma lista com pelo menos 50 espécies de plantas que podem ser usadas para a síntese verde de nanopartículas de prata. A inteligência artificial listou 50 espécies, peguei a primeira delas, a aloe vera, a babosa, e trabalhamos então daqui para frente com esse único modelo indicado pela inteligência artificial. E sempre ela própria, lembrando que as condições específicas de extração, síntese, podem variar para cada uma das espécies. Por conta disso, pedi a ela, então me indique uma proposta de protocolo utilizando esta planta para a síntese de nanopartículas de prata. Esse protocolo que vocês veem aí que podem acessar por aquele QR Code que mencionei anteriormente, nós testamos experimentalmente em laboratório e com sucesso produzimos nanopartículas de prata utilizando essa planta indicada pela inteligência artificial. Em seguida, falamos, bom, nós podemos querer otimizar a produção dessas nanopartículas. Então o comando foi para realizar um planejamento de experimentos baseados em desenho de experimento DOI e efetivamente essas foram as variáveis e as condições indicadas e níveis pela inteligência artificial que poderiam ser empregadas em relação à concentração dos materiais, temperatura e até mesmo proporções e volumes entre folhas dessa planta e volume. Em seguida, ele pode nos auxiliar no delineamento de experimentos de campo, experimentos em casa de vegetação, onde aqui foi solicitado que sugerisse delineamento experimental para testes em casa de vegetação e ali estão as cinco proposições de como deveriam ser conduzidos tais ensaios, incluindo todos os tratamentos e controles necessários. Em seguida, na busca por uma escalabilidade industrial da produção de tais nanopateriais, pediu-se que elaborasse então um DOI considerando as variáveis que permitam o aumento de escala de produção. Essas foram as condições buscando uma produção industrial. E já que foi citada uma produção industrial, o que nós fizemos? Oriente-nos então em relação a possíveis estudos de mercado que podem ser conduzidos utilizando essa perspectiva de produzir partículas de prata com extrato aquoso de aloe vera. Ele listou várias condições, destaquei ali a análise de SWOT que muitos de nós utilizamos quando queremos identificar oportunidades, quando queremos identificar ameaças, fraquezas e forças de uma tecnologia. Seguindo isso, o prompt seguinte foi elaborar uma análise de SWOT para uso de nanopartículas de prata para o controle de pragas. A resposta que tivemos foi exatamente a que vocês veem aí listada dessa maneira, onde ofereceu-se todas as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças de tal solução tecnológica. Em seguida, uma situação que buscamos foi elaborar uma proposta de análise econômica, o que tem que ser realizado, repare que em momento nenhum nós estamos mandando fazer, mas sim que nos assista e auxilie no processo, e efetivamente estas foram elas, destacando ali embaixo a viabilidade financeira da solução. E já que se falou em viabilidade financeira, o comando seguinte foi elabore uma lista de dez possíveis nomes de impacto para uma startup, uma empresa de base tecnológica que desenvolva partículas de prata produzidas por rota verde, utilizando a aloe vera, visando ao controle de praga. Ele elencou dez nomes possíveis da startup, e uma delas que chamou a atenção foi essa aloe nanoshield, que inclusive utilizamos uma outra inteligência artificial para gerar o que vocês veem ali como logotipo dessa possível empresa de base tecnológica. Propusemos então que ela elaborasse dez metas inteligentes, metas smart, que fossem mensuráveis, que fossem específicas, que fossem alcançáveis, que tivessem alinhamento temporal quanto à possibilidade de alcance. Essas foram todas elas, destacando na primeira opção ali a estratégia de marketing. Na estratégia de marketing, o comando seguinte foi elabora então uma proposta de plano de marketing para a startup Aloy Nanoshield, e ela efetivamente listou para nós várias perspectivas do que temos que fazer para ter um plano de marketing elaborado. Tudo isso que vocês viram não demorou mais do que uma hora para ser construído utilizando a ferramenta de inteligência artificial, e que poderia então ela estar atuando como um assistente para aumentar a produtividade. Nesse contexto, o que vocês viram essa aí ser utilizada foi como um assistente que auxiliou na revisão e sumarização de literatura, na identificação de padrões e percepções, no direcionamento da pesquisa, desenvolvimento e inovação, na definição de etapas, geração automática de relatórios, suporte à tomada de decisão, coleta e análise de dados, automação de tarefas repetitivas e várias outras tarefas que você pode empregar. Isso mostrou muito da importância dessa interação e que não há para onde fugir, na minha concepção, entre o ser humano e a inteligência artificial. cada um de nós, conforme nossas habilidades de gerar prompts, iriam ter resultados diferentes, mas que efetivamente a nossa interação foi crítica nesse processo. Então, o objetivo principal desse uso é permitir que o usuário faça perguntas, receba respostas, realizem tarefas de maneira mais eficiente e conveniente em prol de oferecer produtividade a cada um de nós. Nesse contexto, nosso laboratório de nanobiotecnologia, que atua aqui na área de pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo e que cujo modo de operação é pensar macro, planejar micro e realizar nano, temos uma infraestrutura que conta com esses três módulos, Lnano 1, Lnano 2 e Lnano 3, em imagens panorâmicas que vocês veem, também plantas baixas. Temos seis linhas de pesquisa na qual nós utilizamos ferramentas diversas em nanobiotecnologia para investigar produtos e coprodutos agropecuários, agroindustriais, florestais, para compreender as estruturas biológicas em nanoescala com vistas ao desenvolvimento de micro e de nanossistemas sustentáveis. Nossa segunda linha, nós desenvolvemos micro e nanossistemas lipossomais, lipídicos, metálicos e poliméricos por rotas de síntese verde para entrega e liberação sustentada de bioativos e imobilização de moléculas. Nossa terceira linha de pesquisa é onde nós desenvolvemos superfícies e nanostruturas funcionais aplicáveis a embalagens ativas, películas comestíveis, nanoalimentos, nanocosméticos, sistemas de remediação, nanobiosensores, nanocatalizadores, nanoforense, em nanofertilizantes e mais recentemente até em agricultura espacial. A quarta linha de pesquisa é onde nós ensaiamos e avaliamos a nanossegurança, tanto em vitro quanto em vivo, em diversos modelos biológicos. A quinta linha de pesquisa nós fazemos fabricação digital, tanto por manufatura aditiva, subtrativa, transformativa, aplicamos bioengenharia reversa e biofabricamos e bioimprimimos em 3D e 4D arcabouços biológicos à base tanto de bio quanto de nanomateriais e também realizamos impressão tridimensional, eletrofiação e desenvolvimento de utensílios de laboratório. A sexta e última linha de pesquisa é onde nós implantamos processos para o escalonamento industrial, gerenciamento de resíduos, avaliação de riscos e impactos e onde nós aplicamos inteligência artificial já há pelo menos cinco anos em prol dos processos nanobiotecnológicos que desenvolvemos aqui dentro de quatro plataformas tecnológicas a NanoHackVeg, a NanoBioFabLab, a NanoInsumos e a AgriControl e que cujo foco nosso é sempre valorizar as pessoas que atuam em cada uma dessas frentes. No âmbito da plataforma NanoHackVeg é uma plataforma inédita em relação ao uso de recursos genéticos vegetais oriundos de bancos ativos de germoplasma visando a produção de nanomateriais sustentáveis. Então nós acessamos materiais de BAGS, empregamos nanotecnologia verde para produzir nanomateriais sustentáveis. Ela utiliza-se de inteligência artificial na identificação de recursos genéticos pouco explorados ou negligenciados, na classificação de nanomateriais com base nas características fisico-químicos e biológicas e na definição de possíveis aplicações na agricultura, alimentos, cosméticos e biomedicina. O NanoBioFabLab é um conceito inovador criado no nosso time enquanto plataforma avançada de biofabricação digital, onde nós aplicamos várias técnicas de biofabricação, sobretudo a bioimpressão tridimensional e, nesse caso, incluindo a impressão tridimensional de alimentos, empregando estratégias de agricultura celular, carne cultivada, frutos do mar veganos. E também produzimos filamentos biodegradáveis à base de materiais oriundos da biodiversidade que nós aplicamos para realizar a produção não só de alimentos, mas também de biomiméticos, miméticos de estruturas biológicas. A inteligência artificial, nesse caso, é usada para gerar modelos CAD e G-Codes, para planejar experimentos, selecionar protocolos para testes e realizar simulação computacional. Outra estratégia, outra abordagem que nós utilizamos é no âmbito da nossa plataforma Agrinano Insumos, que visa o desenvolvimento de nanossistemas multifuncionais. A multifuncionalidade em nosso time é tratada como padrão na hora de produzir nanomateriais, incluindo nanocorretivos de solo, nanobioestimulantes, nanofertilizantes, nanobiofertilizantes e nanobiopesticidas. A AI é utilizada na geração de percepções com base em grandes volumes de informações, na indicação de recomendações de combinações mais adequadas de componentes e na otimização da seleção de componentes e de formulações que nós produzimos. E, por fim, a nossa quarta plataforma, que é a AgriControl, ela é efetivamente uma plataforma disruptiva para a agricultura e ambientes controlados, com foco no desenvolvimento de bioinsumos inovadores, nanoinsumos inovadores, tecnologias disruptivas e também em agricultura espacial. A inteligência artificial é utilizada no levantamento sistemático de literatura científica, patentária e de mercado, na identificação de materiais e técnicas promissoras, na seleção de soluções ideais em resposta aos desafios dessa área e na descoberta de novas aplicações para nanomateriais e biomateriais. Como conclusão que eu deixo para vocês é que é mais uma questão, se você acha mesmo que alguma inteligência artificial vai tornar profissionais e estudantes que atuam em projetos dessa área obsoletos ou se apenas aqueles mais acomodados e que não se adaptarem às mudanças vindouras com a inteligência artificial. Nesse contexto também eu ofereço a vocês uma caixa de ferramentas de inteligência artificial que foi desenvolvida exclusivamente pelo nosso time e está gratuitamente disponível para quem tiver interesse de utilizar ferramentas. Esse QR Code leva vocês diretamente a essa caixa de ferramentas que está em expansão, novas ferramentas são introduzidas a cada semana ou a cada mês e agradeço as agências de fomento e instituições que permitam que nós desenvolvamos esses estudos e costumo dizer que antes de pensarmos em um time do nosso Elinano baseado em inteligência artificial todos esses sujeitos que vocês veem são criados a partir de inteligências artificiais e eu costumo dizer que nós temos que valorizar o nosso time Elinano humano cada um deles representados em escala de cinza aqueles que já passaram pelo nosso time e hoje estão instituições de todo o Brasil e do mundo em escala de cores os 33 membros atuais do nosso time Elinano aqui no laboratório de nanobiotecnologia da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia eu agradeço a atenção de todos e depois fico à disposição para esclarecer perguntas muito obrigado Obrigado Paulino pela apresentação e no final acho que meu som aqui na internet cortou um pouco mas agradeço muito a sua apresentação e com certeza eu acho que essa associação de inteligência artificial com agricultura com nanotecnologia e em tantas outras áreas ela realmente veio para ficar e a gente tem que realmente entender como explorar bem essas ferramentas para conseguir promover benefícios eu vou passar então ao próximo palestrante então o próximo palestrante vai ser o professor Hudson Lódes Pereira o título da palestra dele será Nanotecnologia e Produção de Fertilizantes professor Hudson eu vou fazer uma leitura do breve currículo dele é graduado em Química pela Universidade Federal de Lavras ele possui doutorado em cotutela entre o Instituto de Química da Unesco de Aquara e a Universidade de Paris tem trabalhado muito na área de associação de técnicas à base de radiação e interação com matéria para a solução de problemas e avaliação de mecanismos de interação entre nanofertilizantes e plantas realizou um pós-doutorado no CAIT na Alemanha no período 2012 a 2015 usando também diferentes técnicas tem uso tem muita experiência no uso de radiações técnicas em laboratórios de nocíncletor atualmente ele está como aqui numa descrição está como docente professor associado do Centro de Energia Nuclear na Agricultura mas recentemente ele assumiu uma posição na Universidade Mohamed VI no Marrocos então Hudson muito obrigado pela disponibilidade e fica à vontade para fazer a sua apresentação legal agora vocês conseguem me ouvir? legal a tela vocês estão vendo? está tudo ok bom dia então muito obrigado pelo convite Leonardo para falar nesse evento compartilhar um pouco do que a gente tem feito e das ideias que eu tenho sobre nanotecnologia aplicada à produção de fertilizantes como você mencionou eu ocupo uma posição de professor aqui na Universidade de São Paulo no campus de Piracicaba mas mês passado eu fui para a Universidade Politécnica Mohamed VI no Marrocos para trabalhar com fertilizante fosfatado especialidades sólidas que é uma coisa que eu queria fazer já há algum tempo e surgiu essa oportunidade há uma relação muito forte entre o Brasil e o Marrocos porque o Marrocos detém cerca de 70% de toda a reserva de fosfato do planeta e a nossa agricultura é muito dependente desse fosfato e é curioso porque sai a rocha fosfato lá do Marrocos vai aí principalmente para o Mato Grosso que é o celeiro o grande expoente da produção brasileira de grãos e parte desses grãos são exportados de volta para o Marrocos e para o resto do mundo então eu vou começar chamando a atenção para a eficiência de uso dos nutrientes minerais a planta é como se fosse uma fábrica ela é uma biofábrica então a planta ela produz ela vai produzir para nós grãos como soja milho ou fibras como algodão ou energia como no caso da cana de açúcar produzir sacarosa que nós vamos transformar em açúcar ou álcool então ela é uma fábrica então essa fábrica fica dentro da propriedade da propriedade agrícola é uma fábrica a céu aberto e essa fábrica nós vamos entrar com alguns insumos com alguns materiais com algumas matérias primas que são os fertilizantes outras matérias primas a planta retira do ambiente que é dióxido de carbono água entra energia no sistema na forma de luz e ela vai produzir os grãos ou fibras e moléculas plataformas nas quais nós estamos interessados eu vou chamar atenção para três desses nutrientes minerais que é o nitrogênio o fósforo e o potássio os três juntos fazem o famoso NPK então às vezes a gente fala NPK como se fosse uma coisa só mas não são três nutrientes distintos então vamos considerar uma situação em que essa matéria prima ela entra na fábrica com o nome de input e ela sai da fábrica nos grãos com o nome de output porque os grãos que são produzidos ou as fibras ou as moléculas plataforma elas carregam um pouco desse input que entrou então parte do nitrogênio que entra sai nos grãos isso nós vamos chamar de exportação agrícola só que uma parte desse nitrogênio fósforo e potássio que entram no sistema acabam ficando vou colocar entre aspas perdido então ele fica ou perdido ou retido quer dizer que eu coloquei uma certa quantidade de fertilizante dentro da propriedade rural uma parte desse fertilizante sai nos grãos mas uma parte fica mas o que acontece com essa parte que fica nós já vamos discutir mas a gente já pode adiantar que parte foi perdida ou parte ficou retida ali dentro e a disponibilidade para as plantas vai ser muito pequena mas qual que é o grau de eficiência desse processo imagina uma padaria para vocês que estão nos assistindo eu imagino que a maior parte do nosso público não seja técnico na área agrícola ou técnico científico mas imagina uma padaria numa padaria entra uma certa quantidade de trigo sai uma certa quantidade de pão e aí o que a gente quer que na melhor das hipóteses 100% do trigo que entre se transforme em pão e na propriedade agrícola a gente também espera alguma coisa assim mas vamos supor que entre 100% de nitrogênio que é o fertilizante que o produtor rural aplicou desse 100% de fertilizante que entra só 51% sai nos grãos 49% ficou no meio do caminho para fósforo entra 100% na propriedade e cerca de 53% do fósforo sai nos grãos o restante ficou perdido no meio do caminho e para o potássio do 100% que o fertilizante coloca ali ele aplica na forma de adu 74% é exportado nos grãos e 26% ficou perdido então quer dizer que nós estamos tendo perdas no meio do caminho de 49% de nitrogênio 47% de fósforo e 23% cerca de 26% de potássio então o que vai acontecer parte desse nitrogênio que entra no sistema ele é volatilizado ele vai para a atmosfera então esse nitrogênio entra na forma de ureia na forma de sulfato de amônio nitrato de amônio ou fosfato de amônio e ele se transforma em amônia que é um gás então ele é perdido para a atmosfera isso é muito ruim porque nós perdemos esse nitrogênio não é usado pelas plantas e além disso ele vai atuar como gás de efeito estufa no caso do fósforo que é o P aqui da nossa da nossa tabela os solos brasileiros tem uma característica que é de reter esse esse fósforo então maior parte desse fosfato ele fica retido ali no solo e ele vai se tornando com o passar do tempo e o passar do tempo nós estamos falando da escala de alguns meses há poucos anos ele vai ficando indisponível para as plantas a situação do fósforo ela é tão dramática a situação do fosfato que se nós tomarmos a quantidade de fosfato que tem sido adicionada nos solos brasileiros desde a década de 60 até hoje nós podemos demonstrar que há mais fosfato retido nos solos brasileiros indisponível para as plantas ou muito pouco disponível há mais fosfato retido nos solos do que fosfato será importado pelo Brasil nos próximos 10 anos então nós temos um banco de fosfato nos solos brasileiros mas a acessibilidade a esse banco de fosfato ao saldo dessa conta é muito difícil existem estratégias mas a acessibilidade é muito difícil e no caso do potássio esses 23% 26% na realidade que fica perdido parte dele é lixiviado ou seja ele desce para camadas muito profundas do sol ou ele é lavado quando chove parte desses nutrientes podem ser lavados sendo direcionados para cursos d'água isso é muito ruim especialmente em regiões próximas de lago porque aí a gente começa a jogar os nutrientes da lavoura para os lagos e aí nos lagos existem algas e micro-organismos e isso é literalmente comida para esses micro-organismos que acabam se proliferando de forma desordenada então qual que é o nosso objetivo ter alguma coisa aqui no output próxima de 100% o mais próximo possível de 100% para que toda matéria-prima que seja colocada na nossa fábrica seja utilizada então porque é que isso acontece algumas dessas perdas podem ser contornadas através da tecnologia de fertilizantes e melhores práticas agrícolas e como é que nós podemos aumentar a eficiência de uso desses nutrientes dando destaque que dessa matéria-prima nitrogênio fósforo e potássio NPK nós dependemos enormemente da importação desses insumos então a nossa economia ela tem uma certa fragilidade nós dependemos da importação e para dar uma ideia de números por ano cerca de 15 a 25 bilhões de reais são perdidos o volume financeiro dessas perdas dessa ineficiência é da ordem de 15 a 25 bilhões de reais é muito dinheiro ficando na mesa então nós temos muita margem para poder melhorar então vamos tentar discutir porque é que isso acontece os fertilizantes atuais esses fertilizantes que nós usamos eles não foram desenvolvidos no Brasil e eles não foram desenvolvidos para a agricultura tropical esses fertilizantes ureia monoamonofosfato chamado de MAP ou diamonofosfato que é o DAP se você tiver produtor rural assistindo aí eles conhecem muito bem MAP DAP super triplo cloreto de potássio esses fertilizantes não foram desenvolvidos para a agricultura tropical esses fertilizantes foram desenvolvidos no século passado e no século retrasado na Europa e nos Estados Unidos para um contexto de agricultura temperada que é completamente diferente as condições edafoclimáticas as condições de clima temperatura e solo são completamente diferentes daquelas que nós temos aqui no Brasil e daquela que nós temos na África também que será o próximo celeiro da humanidade a revolução agrícola que aconteceu no Brasil da década de 60 para cá tem que acontecer também no continente africano nos próximos 30 anos caso contrário vai haver um colapso na produção na oferta de alimentos mas o que a gente vê aqui nessas três curvas então nós vemos o perfil de liberação de nutrientes dos fertilizantes convencionais que quando a gente coloca esse fertilizante no solo ele libera os nutrientes para a planta só que ele vai liberar numa determinada velocidade que não corresponde ou não coincide com a demanda da planta a planta quando a gente coloca ali a soja o milho o trigo que é essa curva verde ela tem uma certa dinâmica de absorção de nutrientes assim como a gente vamos supor que o ciclo de vida da planta corresponda ao nosso ciclo de vida ao longo de um dia então de manhã hoje de manhã eu não consumi todo o alimento que eu preciso para o dia inteiro eu tomei o café da manhã então ali por volta das 10 eu como uma fruta na hora do almoço eu me alimento de novo a tarde eu como mais alguma coisa a planta é da mesma forma só que quando a gente coloca esse fertilizante no solo olha só o perfil de liberação que ele tem essa curva vermelha ele disponibiliza muito rapidamente os nutrientes que estão nele só que isso não corresponde à velocidade de demanda da planta isso vai fazer com que essa oferta acelerada essa oferta exagerada de nutrientes do fertilizante não bata com a demanda da planta parte desse nutriente acaba sendo perdido ou se eu tiver colocado em excesso parte desse nutriente pode até intoxicar a planta diminuindo o potencial produtivo dela então no caso de nitrogênio por exemplo o que nós vamos fazer nós vamos aplicar duas vezes quando que o ideal no caso do fósforo eu aplico ali antes da semeadura potássio antes da semeadura e isso acaba levando a perdas quando que o ideal seria que a liberação de fertilizantes correspondência a essa curva azul então uma liberação que coincidisse com a demanda da planta mas os fertilizantes atuais não atendem a essa demanda então nós temos margem para melhorar onde tem problema tem oportunidade e no contexto dos fertilizantes nanotecnológicos eu trago aqui um exemplo que é de uma fonte de fertilizante fosfatado é uma nano hidroxiapatita é uma fonte de fósforo nanoparticulada e nós vemos aqui nesse gráfico a altura da planta em função do tempo em semanas após a germinação mas vamos concentrar nessa imagem aqui essa planta maior que produziu mais biomassa foi uma planta tratada com esse fertilizante de base nanotecnológica e essa planta aqui a menorzinha é uma planta que não recebeu fertilizante e essa aqui do lado da planta maior é uma planta que recebeu fertilizante convencional fertilizante bom que tem de melhor no mercado que é o MAP então ela é tratada com MAP essa aqui e a planta que recebe o fertilizante de base nanotecnológica ou seja a planta que recebeu esse nano fertilizante produziu muito mais biomassa então tem alguma coisa nessas nanopartículas que estão estimulando o desenvolvimento da planta pode ser a taxa de liberação do nutriente que corresponde à demanda da planta ou pode ser alguma outra característica ou propriedade dessa nanopartícula e a planta gosta disso então nós temos oportunidade de desenvolver fertilizantes que as plantas gostam então até hoje nós não temos perguntado para as plantas o que ela gosta a gente tem entregado fertilizantes que vem prontos do Hemisfério Norte então como que podem ser esses fertilizantes de base nanotecnológica então nós podemos desde revestir fertilizantes convencionais esses fertilizantes convencionais que foram desenvolvidos no Hemisfério Norte revestir para eles liberarem os nutrientes de forma controlada nós podemos fazer as partículas com tamanho com determinado tamanho para que a dissolução desses grânulos de fertilizante correspondam à demanda da planta nós podemos fazer fertilizantes que a planta sejam capazes de absorver a partícula inteira e esse fertilizante o nutriente ser liberado dentro da planta nós podemos combinar a estratégia de nutrição de entregar esses bloquinhos de construção N, P e K são bloquinhos de construção para o metabolismo da planta mas também de estimular o metabolismo vegetal porque quando a planta encontra essa nanopartícula ela reage opa isso aqui é um organismo estranho com propriedades estranhas aqui propriedades que eu desconheço e isso não é necessariamente ruim isso pode levar ao estímulo do 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 metabolismo vegetal e também estratégias de nanopartículas que possam tanto promover a nutrição quanto a fitoproteção e aí como é que nós vamos fazer isso como implementar essas estratégias então vocês que são os reguladores que criam as leis nós podemos ter chamadas de fomento específicas para nutrição de plantas para fazer fertilizantes melhores então agora vocês vão oferecer recurso em chamadas específicas direcionadas para projetos tecnológicos porque nós temos excelentes cientistas no Brasil investigando esses assuntos mas muitos de nós nós estamos investigando a nanociência e aqui eu estou falando de nanotecnologia como tirar as coisas do laboratório e transformar em soluções para os nossos produtores e para a indústria porque muita da nossa matéria-prima a maior parte dessa matéria-prima é importada então nós vamos agora fazer chamadas com propostas TLR3 a 5 já no estado de desenvolvimento que já se provou o conceito está provado e aí a indústria junto com o estado compartilham os riscos então precisa ter uma indústria interessada em transformar isso em negócio porque nós na universidade nós não somos muito bons em transformar as coisas em negócio nós estamos aprendendo a fazer isso então nós precisamos de apoio da indústria para transformar ideias e projetos em negócios então o Brasil ele é uma superpotência eu sempre falo isso no exterior e normalmente a palavra superpotência está associada à questão bélica né vamos falar os Estados Unidos é uma superpotência porque ele tem armas né o Brasil ele é uma superpotência porque em 2020 ele se torna o maior exportador líquido de alimentos do planeta então nós somos maior produtor de soja maior exportador de soja maior produtor de café maior exportador de café é incrível então nós somos uma superpotência na produção de alimentos mas e não há nada de errado nisso certo isso é um grande motivo de orgulho e nós temos que continuar a ser uma superpotência na produção de alimentos mas por que não também nós sermos um grande exportador de agrotecnologias já que nós temos esse ecossistema de produção de alimentos nós podemos agora também desenvolver tecnologias não por uma questão de nacionalismo mas porque nós somos os líderes em agricultura tropical no planeta então nós podemos desenvolver as soluções tecnológicas para a agricultura tropical então e dentro desse contexto nanofertilizantes que é a minha área de especialidades então nós vamos continuar sendo o grande exportador mundial de alimentos não há problema nenhum nisso nós temos clima solo e gente capacitada para isso mas nós podemos também desenvolver tecnologias e começar a exportar agora nanofertilizantes e soluções tecnológicas para outros países então concluindo a minha fala então o sistema produtivo brasileiro ele é campeão nós conseguimos fazer até três safras por ano nenhum país nenhum outro país no mundo faz isso isso é extraordinário a produtividade brasileira tem sido a produção brasileira tem sido sustentada principalmente em aumento de produtividade e não em aumento de área plantada mas nós dependemos muito de insumos importados e a eficiência de uso desses insumos como eu mostrei no início ela é baixa então nós temos que melhorar a eficiência de uso então nós temos que transformar próximo de 100% ou 100% desses insumos que entram em grãos não deixar dinheiro na mesa a eficiência desses fertilizantes é muito baixa isso significa que nós temos margem para melhorar nós temos para onde melhorar e a nanotecnologia pode contribuir na produção desses fertilizantes de eficiência aumentada esse aqui é meu contato atual o professor Leonardo também tem meu contato telefônico se vocês quiserem conversar sobre o assunto eu fico à disposição eu continuo vinculado à Universidade de São Paulo mas eu estou em licença nesses próximos dois anos eu vou realizar esse sonho que é tentar fazer fertilizantes fosfatados mais eficientes e com isso eu agradeço a oportunidade de falar para vocês aqui também meu e-mail e contato de whatsapp muito obrigado a todos Leonardo obrigado pelo convite essa é uma oportunidade muito boa de tentar transmitir para um público não não especializado o que nós estamos fazendo aqui dentro da universidade muito obrigado eu quero agradeço Hudson excelente apresentação acho que tocou realmente em pontos muito importantes e acho que um dos objetivos dessa câmera é justamente demonstrar as potencialidades das tecnologias principalmente visando aplicações inclusive até no estado do Mato Mundo obrigado e por passar a palavra então para a próxima palestrante bom a próxima palestrante é a professora Medeia Seabra da Universidade Federal da BC o tema da palestra dela é nanomateriais no controle do estresse ambiental já agradeço a professora Medeia pela disponibilidade vou fazer uma breve leitura do seu currículo ela é professora associada na Universidade Federal da BC bacharel em química pela Universidade de São Paulo mestre em química pela Universidade Estadual de Campinas e doutor em química também pela NICAMP realizou estágios no exterior durante o seu doutoramento ambos na Faculdade de Medicina na Universidade de Edimburgo na Escócia e também em Budapeste na Hungria realizou o pós-doutorado no departamento de química e bioquímica da Concorde University em Montreal no Canadá atualmente é professora associada a dois da Universidade Federal da BC credenciada no programa de pós-graduação da Federal da BC premiada pela Sociedade Europeia de Biomateriais ganhadora do Prêmio Inventores da Agência Inovação Tecnológica da Unicamp em 2014 16-18 categoria patente concedida criadora do Newton Advanced Fellowship da Royal Society of Chemistry do Reino Unido em 2015 ganhadora do Prêmio Mercosul de Ciência e Tecnologia categoria pesquisador sênior é considerada uma das 100 mil cientistas de maior impacto na área de tecnologias estratégicas em 2020 tem como área de pesquisa preparação de biomateriais não estruturados liberadores de óxido para aplicações médicas e agrícolas e atualmente é membro do Comitê de Assessoramento do CNPq na área de desenvolvimento tecnológico obrigado mais uma vez Amedeia por favor fique à vontade obrigada estão me escutando sim sim bom primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje apresentando para vocês eu não sei se vocês estão vendo a tela cheia está aparecendo tela cheia porque para mim não está indo está mas não em modo de apresentação agora foi agora acho que foi slideshow ainda não que estranho eu clico acho que tem que parar o compartilhamento e tentar novamente tá eu vou colocar de novo então momento não sei o que está acontecendo a Daiana escreveu no chat que às vezes tem que colocar modo de leitura quando não dá apresentação que estranho espera um pouco é que não está aparecendo aqui para mim para para colocar a apresentação agora não aparece para mim você está indo compartilhar tela e não aparece a tela para a seleção não não está aparecendo agora para mim talvez seja melhor eu sair e entrar de novo se você quiser passar para a próxima para a gente daí a gente resolve pode ser sem problema eu vou sair e entrar de novo se você quiser também envia no e-mail qualquer coisa eu tento projetar para você ah sim inclusive eu mandei para o Alley a minha apresentação se ele quiser tentar compartilhar Leonardo pode ser pode ser não sei se ele está autorizado a compartilhar mas ele está na sala acho que só habilitar também esse bom cara tem um Bom, vou fazer o seguinte, vou passar então para a Daiana Olha aí, está compartilhando Ótimo Desculpa Desacontece esses imprevistos técnicos Eu mandei também PPT, tá, Ale? Esse é o PDF, mas acho que dá Eu posso começar? Pode Bom, primeiramente, voltando, então peço desculpa por esses problemas técnicos Agradeço o convite de estar aqui hoje, nessa manhã Eu vou falar um pouquinho sobre nanomateriais no combate ao estresse ambiental Então, meu nome é Amedeia Barosi Seabra Eu sou professora da Universidade Federal do ABC, em Santo André, no estado de São Paulo Eu sou química de formação, trabalho com nanomateriais Comecei trabalhando, e trabalho ainda com aplicações biomédicas E, mais recentemente, até em colaborações com a Ale, entre outros Eu comecei a trabalhar com essa questão de agricultura Então, só para mostrar para vocês, eu estou na cidade de Santo André A gente está na região do grande ABC, né, paulista, ao redor de São Paulo Essa região é uma região industrial Pode passar para o próximo, por favor E a Universidade Federal do ABC, ela é uma universidade relativamente nova A gente tem menos de 20 anos de existência Nós temos, atualmente, dois campos, tá O de Santo André, que foi o primeiro campus a ser formado E, atualmente, a gente tem também o campus de São Bernardo do Campo Aqui eu estou mostrando uma imagem da universidade Então, ela é nova Aqui embaixo a gente tem o bloco L Esse bloco é um edifício somente de laboratórios de pesquisa O meu laboratório fica nesse bloco E a gente não tem sala de aulas É um bloco somente dedicado à pesquisa A gente tem a pró-reitoria de pesquisa Nós temos a Inova, agência de inovação tecnológica Que nos dá todo o suporte Destaco que na UFABC a gente tem o Interagro O que é o Interagro? É um núcleo de pesquisa em biotecnologia Para o agronegócio sustentável Então, um grupo de professores, de pesquisadores da UFABC Do qual eu faço parte Que tem trabalhos de pesquisa em biotecnologia Em agricultura, em pecuária A gente criou esse núcleo Porque nós temos a graduação em biotecnologia E nós temos uma pós-graduação em biotecnossciência Então, a ideia é que a gente alinhar projetos E também tentar, dentro do possível, uma parceria Com o setor produtivo, transferência de tecnologia Afinal, a gente está na região do grande ABC Paulista Próximo, por favor Bom, então, voltando ao tema da minha apresentação Eu vou falar um pouquinho sobre estresse ambiental O que a gente chama de estresse abiótico Então, a planta, ela está presa ao solo Ela não pode sair correndo E ela sofre uma série de estresse A gente, quando a gente está estressado A gente pode sair correndo, fugir daquele lugar A planta não pode Ela está presa ali naquele lugar Ela tem raiz E ela sofre diversos tipos de estresse O que é fator de estresse? O estresse pode ser o que a gente chama de biótico Mais conhecido como estresse biótico São as pragas Ou também o que a gente chama de abiótico Ou ambiental E aí a gente tem fatores como Contaminação ambiental Seca O solo muito A concentração alta de sal Alta temperatura Baixa temperatura Solo contaminado Metais pesados Poluentes Solo pouco Um pouco nutrientes Seca, que é o problema no Brasil Geada, né? Que a gente teve problema de geada Principalmente ano passado Café Então todos esses fatores ambientais Estressam a planta Geralmente a gente não pensou no estresse Por exemplo Salinidade Também está relacionada a seca Alta temperatura Então você pode ter um combo De situações Climáticas Que são extremamente estressantes Para a planta E aí ela tem que sobreviver Naquele ambiente Evidentemente a planta tem mecanismos De sobrevivência Mas a gente Como cientista Como pesquisadora A gente pode dar uma ajudada Para a planta conseguir sobreviver Nessa situação de estresse Então somente um dado aqui Que eu peguei do Globo O Brasil Perdeu 287 bilhões De sua produção agropecuária Nos dez últimos anos Em função de seca e chuva Então seca, chuva, geada, alta temperatura É um problema muito impactante Ainda na agricultura Não só brasileira Como do mundo todo Então a gente que trabalha Com nanomateriais Então a gente procura Usar a nanotecnologia A nanobiotecnologia Como uma ferramenta Para poder mitigar Esses efeitos De mudança climática Essa situação de estresse Para a planta E com isso a gente aumentar A produtividade Da nossa produção Então em linhas gerais A nanotecnologia A nanobiotecnologia Ela pode ser usada Como uma ferramenta Para aumentar a produtividade Para mitigar Para amenizar Os efeitos deletérios Que o estresse ambiental causa Geralmente a gente consegue Diminuir a geração de resíduos Aumentar a eficiência De recursos naturais E as algumas aplicações específicas Desses nanomateriais Na agricultura São o uso de nanofertilizantes De nanopesticida Acho que o professor Hudson Deu uma aula Como esses nanomateriais Podem ser utilizados Em agricultura E eu vou fazer um recorte Um pouquinho do que ele falou E vou entrar com alguns casos Alguns exemplos específicos Que eu venho desenvolvendo No meu laboratório Próximo, por favor Então se a gente pensar Em nanomateriais Aqui é só uma imagem Para vocês Uma representação esquemática A gente tem diversos tipos De nanomateriais Então quem Eu falei Eu sou química Então a gente sabe Que tem uma versatilidade Muito grande De nanomateriais Hoje eu vou focar Em nanopartículas poliméricas No meu grupo Eu trabalho com dois tipos De nanomateriais As nanopartículas À base de metal E a gente tem Uma gama De nanopartículas Por exemplo De prata De cobre Óxido de cobre Zinco Metalóides Como silênio Essas nanopartículas Têm muita aplicação Em agricultura Por exemplo O zinco Ele é um nutriente Cobre É um nutriente Em baixas concentrações Então essas nanopartículas À base de metal Já vem sendo Utilizadas Em agricultura Geralmente Elas são bem mais eficientes Se você comparar Com fertilizantes Não à base De nanomateriais No meu grupo Eu uso Tecnologia verde Sustentável Baseada Na biotecnologia Para produzir Essas nanopartículas Mas hoje eu vou falar Sobre as nanopartículas Poliméricas Próximo Por favor Dentre as nanopartículas Poliméricas É a base de polímeros Eu trabalho Com polímeros naturais A gente chama De biopolímeros Eu vou fazer um recorte Por exemplo A quitosana Aqui eu estou mostrando Uma imagem De microscopia Para você enxergar Essas bolinhas Que a gente enxerga Esférica Estou dando um zoom É a nanopartícula De quitosana A quitosana Ela é bem interessante Para trabalhar Porque ela é boa Bonita e barata Ela é um biopolímero Ela é biocompatível Biodegradável Baixo custo Ela vem Da indústria pesqueira A gente tem A quitosana Dactina Que por sua vez Vem da casca De camarão Então é um resíduo Da indústria pesqueira Interessante Que a quitosana E nanopartículas De quitosana Já são utilizadas Muito em aplicações Farmacológicas Em aplicações Biomédicas Em nanomedicina Então a gente pega Isso da nanomedicina E consegue Passar Para aplicações Agrícolas E mais interessante É muito simples Relativamente fácil Preparar Nanopartículas De quitosana Então é bom Bonito Barato Com alto rendimento Próximo Por favor Bom A nanopartícula De quitosana Pensa assim Ela é como Se fosse Um nanoveículo Pensa num veículo Pra que que serve Um veículo Um carro Para te levar Aonde você quer ir Você coloca Pessoas lá dentro Motorista Pessoa no passageiro Então você coloca Pessoas lá dentro Daquele veículo E ele consegue Te levar De um local A outro A nanopartícula Polimérica Faz a mesma coisa Ela é um veículo Já que ela é pequenininha Então um nanoveículo Onde você coloca Coisinhas lá dentro Pessoas Compostos No nosso caso Que você consegue Levar De um lugar A outro Depois você abre A porta E as pessoas Vão saindo Uma por uma A ideia é a mesma Então a gente faz A nanopartícula De quitosana Que é Material Biodegradável Biocompatível O meu veículo E eu coloco E eu coloco lá dentro Alguma coisa Que eu tenha interesse Numa aplicação Em agricultura Para combater O estresse ambiental Então o que podemos Encapsular Agregar Incorporar Colocar lá dentro Do meu nanoveículo Pensando em mitigar O estresse ambiental O estresse ambiental A quitosana Ela já é utilizada Para incorporar Por exemplo NPK Para agricultura Só que no meu laboratório Eu trabalho com uma molécula Um pouquinho diferente Do usual Próximo Por favor Eu trabalho com uma molécula Que se chama Óxido nítrico Do inglês Nitric Oxide NO Essa molécula Ela é muito importante No sistema Cardiovascular O que isso tem a ver Com a agricultura Calma Chego lá Então Na década de 90 Três pesquisadores Ganharam o Nobel De Medicina e Fisiologia Porque eles demonstraram Que essa molécula NO Óxido nítrico Ela Controla a nossa Pressão arterial E com isso Teve um boom De trabalhos Na área Cardiovascular Em medicina Para utilizar Essa molécula Eu comecei Por aí Na minha carreira Mas Próximo Por favor A gente sabe Que o óxido nítrico É importante Não somente Para a gente No nosso sistema Cardiovascular Como também Para a planta Então Muito mais Recentemente Do que A descoberta Do NO No sistema Cardiovascular Humano Hoje a gente sabe Que o NO Controla tudo Na planta Ele é muito mais Do que um hormônio Porque ele controla Os hormônios Da planta Ele tem a ver Desde a sementinha Até o amadurecimento Do fruto Todos os processos Fisiológicos Espato Fisiológicos Da planta São controlados Pelo óxido nítrico Então Ele é uma molécula Chave Então se a gente Consegue controlar Esse óxido nítrico A gente consegue Controlar Vários processos Da planta Próximo Por favor E digo mais O óxido nítrico É extremamente importante Para a planta Estressada Então O óxido nítrico Ele alivia O estresse Então A planta Quando ela Está com algum Estresse Luz Solenidade Alta temperatura Baixa temperatura Seca Solo contaminado Ele A planta Produz óxido nítrico Para poder sobreviver Porque muitas vezes A planta sobrevive Só que essa produção De óxido nítrico Com a planta Estressada Às vezes Ela pode ser Insuficiente Então a nossa ideia É Vamos colocar Dentro do nosso Nano veículo Doadores De óxido nítrico Para liberar Na planta Estressada Para ver se a gente Consegue fazer Com que ela fique Mais forte E sobreviva No ambiente De estresse Próximo Por favor Então é isso Que a gente Vem fazendo No meu laboratório Em colaboração Com outros grupos De pesquisa Nós desenvolvemos Nanopartículas De quitosana Que é esse Biopolímero Biocompatível Bionegradável Que libera O óxido nítrico E esse óxido nítrico Vai ter uma ação Importante Na planta Sobre diferentes Condições de estresse Interessante Que essa nanopartícula A gente pode Aplicar Desde a semente Fazer um tratamento Na semente Quanto na planta Adulta Em mudas Ou na planta adulta Podemos fazer Aplicação na folha Folhar Na água De rega No substrato Inclusive No pós-colheita No fruto Porque o óxido nítrico Ajuda A controlar O amadurecimento Precoce Da planta Do fruto Então Vou dar alguns Exemplos De uso Dessas nanopartículas De quitosana Liberando NO Em plantas Sobre diferentes Estresses Próximo Por favor Então Vamos começar Com milho Sobre estresse Salínico Salinidade Então Esse trabalho Foi A primeira Publicação Que meu grupo Teve Em colaboração Com o professor Ale Da UEL Onde a gente Demonstrou Que nanopartículas De quitosana Liberadora GMO Conseguem Mitigar O efeito Da salinidade Em milho Nós depositamos Um pedido De patente No INPI Esse pedido De patente Teve aquele Fast track Passou rápido Que foi considerado Uma tecnologia Verde Nós já Já temos A carta Patente Dessa Dessa tecnologia Então Aqui eu mostro Uma imagem Uma representação Uma imagem Representativa Da planta Do milho Sobre o estresse Sem o tratamento E na segunda Imagem Após o tratamento Com a nanopartícula O tratamento Foi feito Uma vez ao dia Por três dias Consecutivos E aí a gente Monitorou Vários parâmetros Fisiológicos E bioquímicos Da planta Eu não vou Entrar em detalhes Mas De maneira geral A gente observou Que o tratamento Do milho Com essas nanopartículas Aumentaram A fotossíntese Os pigmentos De clorofila A massa E o crescimento E o desenvolvimento Do milho Próximo Por favor Similarmente A gente testou Também Essas nanopartículas De clituzana Doadora De óxido Nítrico Em soja E solo Contaminado Com cobre Então a gente sabe Do apelo comercial Milho É um produto Importante Soja Também É um produto Importante E também A gente observou Que no caso De outra espécie Agora Soja De outro estresse Estresse metálico Solo Contaminado Documental Pesado A gente consegue Mitigar Esse efeito Do estresse Se a gente Trata a soja Com essas nanopartículas Então aqui na primeira foto A gente tem uma imagem Da planta Controle Sem contaminação A segunda imagem A planta No solo Contaminado Veja como cai O tamanho Nítido Só pelo estresse Do solo E a última imagem A planta Está no estresse Mas a gente Colocou as nanopartículas Você vê que a gente Consegue reverter Praticamente reverter A situação de estresse A planta Cresce Próximo A gente testou Também Espécies Nativas Sobre sol Pleno Que a gente Chama de Estresse Luminoso E alta Temperatura Brasil A gente tem Muito sol Altas temperaturas Então o que eu falei O estresse Às vezes nunca vem Sozinho Só um tipo de estresse Ah é alta temperatura Geralmente Alta temperatura Tem a ver Com o estresse Luminoso Então muito sol Pouco sol Alta temperatura Baixa temperatura Tudo isso pode ser Um estresse Para a planta Então aqui A gente pegou Espécies nativas Como por exemplo Jequitibá Jangadeiro E a gente Tratou As mudas No setor De aclimatação Do viveiro Com essas nanopartículas E depois a gente Plantou Replantou Essas mudas No campo E a gente Observou Que essas nanopartículas Promoveram O crescimento Das mudas Isso Próximo Por favor Isso é importante O impacto Que essas nanopartículas Podem ser consideradas Como uma estratégia Para melhorar A aclimatação De árvores Em viveiro Isso tem potencial Em programas De reflorestamento De áreas degradadas Então a gente Pensa na agricultura Na produção De alimento Mas também A gente pode usar Essa tecnologia Que a gente desenvolve Não somente Para aumentar A produção De alimentos Como também Ao mesmo tempo Em paralelo Ajudar No reflorestamento De áreas degradadas Isso é muito importante Porque estão De impacto ambiental Próximo Por favor E claro Que não podia Faltar A cana-de-açúcar Então o Brasil É um dos maiores Produtores De cana-de-açúcar A gente tem Grandes usinas Aqui Principalmente Aqui no estado De São Paulo No interior de São Paulo Região de Ribeirão Preto A gente tem Um projeto Junto com o Alho Em colaboração Com o São Martinho Então a gente tem Muitas usinas De peso E o problema Recorrente É a seca Região de Ribeirão Preto No interior de São Paulo É calor E é seca Então o produtor De cana-de-açúcar Sofre muito Tem perdas grandes Em função da seca Então Em diversos trabalhos A gente demonstrou Que essas nanopartículas Doadoras de óxido nítrico Têm a capacidade De mitigar Os efeitos Deletérios Da seca Na produção De cana-de-açúcar Aí tem vários Artigos publicados Eu não vou entrar Em detalhes Mas o que a gente Observou É que a A resposta Defensiva Da cana Melhora Ela Ela É como O óxido nítrico Controla uma cascata De sinalização Deixando a planta Mais forte Ela aumenta Sua capacidade Antioxidante E ela consegue Ter mais vigor E sobreviver Nessas situações De extrema Seca De extrema Temperatura Próximo Por favor Testamos também Feijão Sobre seca Então o feijão É a base Do alimento Do brasileiro Nosso arroz Com feijão É um alimento Muito importante E aqui eu mostro Também Umas imagens Representativas Do feijão Aqui a referência É o feijão Sem a seca A segunda imagem É o feijão Em seca Então a gente vê Como ele encrunha Fica pequeno E depois Na seca A gente trata Com a nanopartícula Volta a crescer Então ela tem Uma recuperação Então também Para a produção De alimentos Próximo Por favor Finalmente A gente testou Também Essas mesmas Nanopartículas No pós-colheita Porque a gente sabe Que essa molécula De NO Eu falei Ela controla Tudo na planta E no fruto Também Então um dos problemas Hoje aqui no Brasil Também É o transporte De alimento A gente perde Devido As dimensões Continentais Que o Brasil tem A gente não tem Uma malha Ferroviária Eficiente A gente não está Na Europa A gente não tem Trembala Então a gente tem Muitas perdas De alimento No transporte Ainda mais com Calor excessivo Questões de praga E perde-se muito Então o alimento O fruto Até chegar No consumidor Demora E a perda É grande Então a gente Testou Essas mesmas Nanopartículas Numa mão E a gente Observou Que essas Nanopartículas Elas podem ser Aplicadas Na forma De spray Na fruta Ou por imersão Tanto faz Nós testamos As duas maneiras E a gente Aumentou também Aumentou também Pode aplicar Em plantas Adultas Em viveiros Em casa De vegetação No campo Sol pleno E até Depois No produto No fruto Obtido O pós-colheito Que a gente chama Próximo Por favor Então eu gostaria A gente sabe Que a gente sabe Também Podem ser usadas Em pecuária Em ração Animal Então é toda Uma gama De aplicações Eu tenho No meu laboratório Aqui em São Paulo Financiamento Da FAPESP E gostaria De Empatizar O núcleo Que a gente tem No Interagro Que não é FEDC E agradeço Mais uma vez A participação E peço desculpa Por esse problema técnico Não sei o que aconteceu Obrigada Obrigado Uma ideia Pela Apresentação Muito bom Realmente Ter soluções Que possam Tentar mitigar Os efeitos De mudanças climáticas E tudo mais Então realmente Acho que Tem Bastante Coisa para ser feito Agradeço Mais uma vez Você Vou passar a palavra Para a última palestrante Não menos importante Mas Só por questão De organização A professora Daiana Silva Águila Da Universidade Pernando do Pampa A palestra dela Titulada Nematóide C.Elegance Como alternativa Não consigo ler esse nome C.Elegance Como alternativa Para avaliação De segurança De produtos Nanobiotecnológicos Uma breve apresentação Da professora Daiana Possui Graduação Em farmácia Pela Universidade Federal de Santa Maria Mestrada em ciências Biológicas Pela Universidade Federal de Santa Maria Doutorado em ciências Biológicas Pela Universidade Federal de Santa Maria Realizou Postdoc Aqui na Vanderbilt Universidade Estados Unidos De 2019 2011 Tem experiência Na área de Bioquímica Toxicológica Com ênfase Em toxicologia Farmacologia E toxicologia De metais Pesticidas Nanomateriais É professora Associada Associada Da Unipampa Orientando No Programa De Poder Doação Em bioquímica E bioquímica Toxicológica Também De mestrado Doutorado É líder Do grupo De pesquisa Em bioquímica E toxicologia Em C.Elegas Em 2015 Recebeu o prêmio Para Mulheres Da Ciência L'Oreal Da Unesco Academia Brasileira De Ciências Bússes De produtividade 2 CNPQ E membro Afiliado Da Academia Brasileira De Ciências De 2019 A 2023 Então Daiana Ficou com vontade De fazer sua apresentação Muito obrigado Mais uma vez Então Bom dia A todos e todas Me escutam bem? Só confirma Se vocês estão me escutando E está em tela cheia também? Ainda não, né? Não Agora sim? Está tudo certo? Para mim Ainda não está em tela cheia Não está em tela cheia Pior é isso que eu estava com medo Aqui, vamos ver Vou botar assim E agora? Agora Agora sim Então tá Foi meio que o mesmo problema Lá que deu Com a minha ideia Muito bem Então Gostaria muito de Agradecer esse convite Nessa oportunidade Para falar sobre Essa temática Então agradecer Os professores Leonardo Ailton E também O deputado Paulo Araújo Que abriu esse espaço Aqui então É muito importante Discutir essa temática E foi Muito bom Ter sido precedida Por essas três Palestras Excelentes Falando sobre Então A produção A caracterização E a avaliação Dos efeitos Então Desses produtos Nanobiotecnológicos E aí eu trago Uma outra avaliação Que é muito importante De se fazer Quando a gente está Trabalhando com Produtos nanobiotecnológicos Que é A avaliação De segurança Tanto Para animais Para humanos Como também Para o meio ambiente Então é muito importante Sempre avaliar Qual será o impacto Ambiental Da aplicação Desses novos produtos Nanobiotecnológicos No ambiente E aí Eu vou falar um pouquinho Para vocês Sobre o Senor Rabiditis Elegans O professor Leonardo A oportunidade de falar Ali o nome Do verme Desse nematóide Eu vou contar um pouquinho Sobre ele As vantagens Também falar um pouquinho Das vantagens Do uso desse modelo Tá Antes de mais nada Eu vou só localizar Um pouquinho Eu sou da Universidade Federal do Pampo Foi criada Na mesma época Da UFABC Então nós temos Menos de 20 anos Eu estou aqui Desde 2011 E até A nossa reitoria Fica em Bagé Mas eu estou Em Uruguaiana Que é uma região Então Fronteiriça Aqui com o Uruguai E com a Argentina E aqui é uma região Bem plana E por conta disso Então Nós temos uma Extensa área De produção De arroz E Uruguaiana É a região Que mais produz Arroz No Brasil Então Uruguaiana Itaqui Nessa região Se produz muito arroz Então uma área Agrícola muito forte Aqui é uma foto Aérea do nosso campus Aqui em Uruguaiana E a entrada Aqui do nosso campus E só uma vista aérea Para vocês terem uma ideia Onde nós estamos localizados Estamos bem afastados Lá da cidade E temos então Várias barragens Aqui ao redor Porque temos várias Lavouras de arroz Aqui na região Várias Vários produtores Aqui de arroz Não só arroz Mas também Tem muito crescimento De Ovinos Aqui Ovinocultura É muito forte Aqui também Em Uruguaiana Então só para Localizá-los um pouco Porque eu sempre Desde que eu vim Para a Uruguaiana Eu sou da região Mais sul Aqui do Rio Grande do Sul De Pelotas Mas desde que vim Para a Uruguaiana Sempre tive muita vontade De trabalhar nessa área De avaliação De impacto ambiental De agroquímicos De maneira geral E quando adentramos Nessa área Da nano Então se tornou Particularmente especial Bom O que é então O cenorhabiditis elegans Então ele é Um pequeno nematóide Vocês não estão Conseguindo enxergar aqui Porque como eu botei Em modo leitura Não vai aparecer O nematóide se mexendo Deixa eu fazer uma coisa aqui Vou botar assim E de repente Vocês conseguem Enxergar Deixa eu ver Ele se mexendo Depois eu volto Lá para o modo leitura Tá Não sei se vocês vão conseguir Enxergar ele se mexendo Eu estou enxergando Mas então Ele é um nematóide Tá De vida livre Ou seja Ele não é parasita Tá Então ele Está presente no ambiente Daqui a pouco Eu vou falar um pouquinho Mais sobre isso Ele é transparente Então isso possibilita Que a gente enxergue Estruturas Dentro do corpo Desse animal Ele tem um curto Ciclo de vida Então Desde o ovo Até o adulto São em torno De quatro dias Para que ele Então se desenvolva Então isso é bem rápido Em relação a outros Nematóides Que poderiam ser utilizados Para essas avaliações De segurança Também ele tem um curto Ciclo de reprodução É bastante rápido Também Eles reproduzem Três ou quatro dias Dependendo das condições De laboratório Tá Então isso é bastante rápido Também E é muito fácil De reproduzir Então esse animal É um hermafrodita Boa parte dos animais São hermafroditas A porcentagem É muito pequena De machos Na placa Que a gente usa Para tratamentos Para manutenção Tá Outra questão Muito importante É a homologia Genética Deste nematóide Com Os mamíferos Em geral E com os humanos Então existem muitas vias Que são Bastante próximas E isso permite A translação Dos resultados Dos nematóides Para mamíferos Inclusive humanos Então efeitos Que a gente observa Oi Não está passando Slide para a gente Não, mas eu não passei Eu estava aqui Tá bom É que estava na tela Inicial Ah, obrigada então Não sei se agora Está aparecendo Que eu queria mostrar Para vocês Está aparecendo Os gifs se mexendo Agora sim Obrigada, viu, Leonardo Então agora sim Que eu queria mostrar Para vocês Eram eles se mexendo Aqui, né Que isso que é interessante Então Vocês estão vendo A transparência Dos animais aqui passando Que aqui é interessante Para a gente fazer Observações de segurança Como eu estava falando Então existe uma Automologia Com o genoma humano Que permite Essa translação Dos resultados Também é claro Como ele é um nematóide Filogeneticamente Ele é próximo De nematóides Que são parasitas Então também Podemos fazer Alguns estudos Nesse nematóide E translacionar Para outros nematóides Que causam danos A plantas E a humanos também Que são parasitas Para plantas e humanos Também é possível Então fazer A manipulação Genética Desses animais De maneira muito fácil Hoje então Existe a técnica Do CRISPR-Cas9 Que é uma técnica Impressionante Para poder fazer Alterações pontuais No animal Mas já se vem Fazendo manipulação Genética Há muitos anos Nesse modelo Justamente porque O genoma dele É conhecido Diferente de outros nematóides Que são utilizados Para pesquisa Também dentro Dessa linha De ambiental Então Esse conhecimento Do genoma Permite que se façam Alterações Que por exemplo Permitam a visualização Dos neurônios Desses animais Com eles vivos Então isso aqui é um animal Que está vivo Ele está se mexendo A gente consegue enxergar Os neurônios E a morfologia Desses neurônios Se está sofrendo Alguma neurodegeneração Por alguma exposição Ou não Também conseguimos ver Outras proteínas Que são de interesse Eu vou mostrar Alguns exemplos Daqui a pouco Então aqui Como não estava aparecendo Antes É o ciclo de vida Do verme Do ovo Até o adulto Achei que vocês Estavam enxergando lá Mas então Esse aqui é o ciclo De vida Que é muito rápido Em relação a outros Nematóides E o cultivo Do C.L. Acaba sendo De menor custo E de maneira Mais fácil Do que Outros nematóides Então São outras vantagens Importantes Do cenor Rabid De C.L. Então Como eu falei Ele é de vida livre Então ele está presente No solo Onde tem Material orgânico Em decomposição Então se tem Alguma fruta Ou casca de árvore Qualquer material Que esteja Ou material orgânico Que esteja Em decomposição O C.L. O C.L. Elegans Vai estar lá presente Então é possível Da gente Coletar C.L. Elegans De solo Rico Em matéria orgânica Onde tem Material sendo Decomposto Também ele consegue Ser transportado Por alguns Outros Invertebrados Como ele é muito Pequenininho Ele mede Um milímetro A gente precisa De uma lupa Um estéreo microscópio Para enxergar ele Ele consegue Se ligar Nesses outros Invertebrados E ser carregado E se distribuir Então no ambiente A gente encontra C.L. Rabidites Elegans No mundo inteiro Então O C.L. Ele é um invertebrado Mas ele é um Vertebrado complexo Ele é um organismo Completo Então Ele acaba Sendo assim Um intermediário Considerando estudos Que são feitos Em tecidos Em cultura de tecidos Em vitro Que a gente chama Ou então Outros estudos Em vivo Utilizando vertebrados Existem as questões éticas Com avaliação Toxicológica Em vertebrados E Em vertebrados Quando a gente fala De roedores Suínos Macacos E humanos Mas Pensando então Em redução Refinamento Substituição Do uso Desses vertebrados O uso De invertebrados É bastante Importante E interessante E facilita Então Esses ensaios Toxicológicos E nós aqui Pensando na avaliação De produtos Nanobiotecnológicos A gente tem então O C-Elegans Como um modelo Então Não alfo Uma vez que ele não é Parasita Dependendo então Do tipo de avaliação Que a gente vai pensar No impacto ambiental A gente então Utiliza o C-Elegans Para avaliar Se esses produtos Nanobiotecnológicos Vão causar Algum Algum efeito Um impacto grande Ali no Meio ambiente Vou trazer alguns Exemplos Então Do que a gente Vem fazendo Aqui no nosso laboratório Uma das nossas linhas É toxicologia ambiental Então a gente avalia Nanopartículas Orgânicas Inorgânicas Avaliamos Pesticidas Os nanopesticidas Metais também A gente trabalha Tanto com metais Que são essenciais Ou não E também com solventes Pensando principalmente Na poluição Mais da atmosfera Com os solventes E aí Dentro disso Vou trazer só um exemplo Aqui Porque não é o foco Mas por exemplo De uma avaliação Com o tolueno O tolueno está presente Em tintas Gasolina Então a gente acaba Se expondo A esse produto E no C-Elegans A gente consegue Fazer exposição Tanto por via oral Que a gente coloca Então O agente tóxico No meio Que ele se alimenta Então ele pode fazer Uma ingestão oral Desse tóxico Ou da molécula Que a gente quer avaliar Um produto novo E tal Ou então Por exemplo Numa câmara fechada A gente faz uma atmosfera Com um solvente Por exemplo E ele consegue também Se intoxicar Via cutícula Ele tem uma cutícula Bem resistente Mas moléculas orgânicas Conseguem atravessar E aí então Por exemplo A gente consegue avaliar A viabilidade Desses animais A taxa de mortalidade Deles E também por exemplo Usando a proteína Verde fluorescente Nesses animais Transgênicos Que foram desenhados Para tal A gente consegue Por exemplo Ver a morte celular Programada Apoptose Em determinadas células Então por exemplo Aqui Foi uma exposição Com concentração Mais alta Do tolueno E nós conseguimos Evidenciar Um número maior De células Em apoptose Em célula Nessa morte Celular programada Então mostrando Uma toxicidade Nesse tipo De células Então estou dando Esse exemplo Outra coisa Que nós podemos Fazer Que nós podemos Realizar É a avaliação Do comportamento Natatório Do verme Que ele não está Se mexendo Eu queria Que ele se mexesse Deixa eu ver Se eu consigo Fazer ele se mexer Não Então aqui Ele estaria fazendo Um movimento De natação E a gente consegue Avaliar Se esse movimento Está prejudicado Por uma exposição A qualquer Então Agente externo Qualquer agente Nesse caso A gente estava Usando o tolueno Nós vimos Que a velocidade De movimentação Desse animal Estava reduzida Nós observamos Os neurônios Dopaminérgicos Novamente Usando A proteína verde Fluorescente Direcionada Para esses neurônios Vimos que a exposição A esse agente Causou algumas alterações Nos prolongamentos Neuronais Aqui desse Nematóide E também A gente consegue Ver Observar Outros tipos De neurônios Que estão No cordão No cordão Ventral Do nematóide A gente consegue Enxergar Que por exemplo Alguns neurônios Podem estar Faltando Em decorrência Dessa exposição A algum Agente externo Então aqui Era só Para dar Alguns exemplos De avaliações Que a gente Consegue fazer Nesse Nematóide Vou dar Alguns exemplos Então Trazer alguns Casos Que nem A professora Medéia Também trouxe Para mostrar Para vocês Como é que Os resultados Que a gente Tem obtido Avaliando Então A segurança De produtos Anobiotecnológicos Nos serrélicas Um dos primeiros Trabalhos Que a gente Fez Foi até Colaboração Com a professora Que é daqui Da Unipampa Também Que trabalha Com o desenvolvimento De nanofármacos E aí Nesse trabalho Eles desenvolveram Vejam que eu só recebo Os nanomateriais Então Eles Desenvolveram Essa Nanocápsula Contendo Possíveis Drogas Que são Antimaláricas A quinina E a curcumina Então foi uma Coencapsulação E aí A gente Pegou e fez Algumas avaliações Então por exemplo Foi feita Uma avaliação De estabilidade De fotoestabilidade E a nanocápsula Protegeu Porque aqui Tanto a quinina E a curcumina São muito instáveis Então Nanoencapsular E nesse caso Foram nanopartículas Poliméricas Tá E muito importante Foi usada a poliépsil Caprolactona Que é um polímero sintético Vou abordar isso Um pouquinho mais Daqui a pouco Então foi um polímero sintético Que foi utilizado Para encapsular Essas duas moléculas A curcumina e a quinina Então teve Uma proteção Da fotodegradação Teve um aumento Na eficácia Contra o plasmódium facíparum Foi realizado Um ensaio in vitro Utilizando células infectadas E foi visto Uma maior eficiência E além disso Nós fizemos O estudo em C. elegans E vimos uma diminuição Da toxicidade Da quinina em especial Porque a quinina É bastante tóxica Então nós vimos Uma diminuição Da toxicidade Dessa quinina Quando com encapsulada Com a curcumina Então É uma estratégia Bem multidisciplinar Que permite Que a gente avalie A segurança Desses produtos Nanobiotecnológicos E aí então Um ou dois anos Após aqui Esse trabalho Eu tive a sorte Que o professor Leonardo Fraceto Passou Num pôster De um aluno meu Num evento E aí então Propôs a gente Fazer a avaliação De produtos Então nanobiotecnológicos No caso Na época Eram nanopesticidas A gente começar Essa parceria Trabalhar junto Fazer essa avaliação Em C. elegans Como um modelo Então não alvo Para avaliar Esses impactos E daí então Foi excelente Porque eu já tinha Ideia de trabalhar Nessa vertente E a importância A relevância Desse Desse tipo de trabalho É essencial Para uma agricultura Mais sustentável Aqui no nosso país Então um dos trabalhos Que eu gostaria Aqui de ressaltar Que a gente fez Que a gente publicou Há alguns anos Já Foi a avaliação Então Desse Desse nanopesticida Contendo O óleo de nin Que é um Bioinseticida E nesse caso Então também A gente trabalhou Com uma nanopartícula Polimérica Mas O revestimento Dela Era diferente Então O revestimento É com uma Uma proteína Derivada do milho Que a gente chama De zeína Para proteger Então revestir O óleo de nin Que é então O princípio ativo Aqui Bioinseticida E nesse trabalho Também bem Multidisciplinar A nanocápsula Foi produzida Caracterizada Teve ensaio De genotoxicidade Em alho e cepa Também avaliação Da microbiota De solo E aí nós fizemos A avaliação Com C. elegans Aqui E vimos Em todas Essas avaliações Que por exemplo Não apareceu Nigenotoxicidade Com essas nanopartículas Não teve alteração Da microbiota De solo E também Não observamos Efeitos tóxicos Em C. elegans E especialmente Eu ressalto A questão do polímero Que a gente Que a gente Que a gente Que a gente A PCL Que eu mostrei No trabalho Anterior Lá Da quinine Da curcumina Dependendo Do tempo De exposição O tempo Avaliar Para fazer Esse estudo E aí Óleo de cravo De avaliação Nos componentes Que vão formar As nanopartículas E diminuir O impacto Porque se tem Um impacto No nematóide Que é bem resistente Então provavelmente Vai ter impacto Em outros Outros seres Que vivem ali No ambiente A macrobiota E também Pode ser Que esses produtos Cheguem Até os rios E aí Pode afetar também Os animais aquáticos Então É muito importante Avaliar Os materiais E nós vimos Por exemplo Que essas nanocápsulas De polímero sintético A poliepsum Capulactona Afetam O desenvolvimento Dos nematóides Então Quando a gente Fez uma exposição De 48 horas Uma exposição Mais prolongada Vocês podem observar Aqui São os animais controle E vejam os animais Expostos Como eles apresentam Um tamanho menor Então tem um atraso No desenvolvimento Além de aumentar A taxa de mortalidade Dos animais expostos Então aqui Vocês podem ver Isso aqui seria A linha do controle E aqui uma diminuição Do tamanho dos animais Tanto nas nanopartículas vazias Quanto nas nanopartículas Que estavam carregadas Com a atrasina Que é um herbicida Tá certo? Então a gente viu Esse efeito Da PCL E a gente já vinha Analisando Que parece então Que esse polímero Afeta Aqui seria a taxa de proteção Aqui seria a taxa de sobrevivência Do intestino do intestino Do intestino dos animais De sintetizados Então a quitosana Então a quitosana Ela parece que afeta menos De que polímeros mais naturais Seriam mais ecologicamente amigáveis Então não só para ser elegans Mas também para outros animais Tá? Então por isso nós seguimos Nessa vertente aí Seguimos trabalhando com quitosana Principalmente E com zeína O que mais que a gente vem avaliando Aqui com foco na agricultura Então eu não trouxe aqui Em questão de tempo Então nós estamos trabalhando Com os nanosseticidas E nanopioosseticidas Nanopesticidas Nanofertilizantes também Tem vários grupos Trabalhando nessa vertente De avaliação do impacto De nanofertilizantes Também os reguladores De crescimento De plantas Os PGRs Que também vem crescendo bastante Como por exemplo O ácido giberélico Qual será o impacto Então De aplicar na semente Antes de plantar Qual é o efeito disso Lá no ambiente E também Como eu falei no início Como o verme Tem similaridade Com os Nematóides Que são Que são parasitas Tanto de plantas Quanto de humanos Também existe a possibilidade De utilizar como modelo Para testar novos Nanopartículas Que contenham Antionínticos Então A gente vem trabalhando Aqui no laboratório Nessa vertente Tá Então como considerações Finais aqui Sobre o modelo Eu espero ter conseguido Passar para vocês Que o C. elegans Ele é um modelo De baixo custo A gente consegue manter Milhões Bilhões De animais Assim Numa plaquinha De ágar Que possui Um baixo custo Então Para nós Então Para fazer essa avaliação Inicial de segurança Das nanopartículas Também segue a política Dos 3Rs Uma vez que a gente Diminui Substitui O uso de vertebrados Para essas análises Que antigamente Se utilizava muito mais Em toxicologia E hoje a gente vem Trazendo mais invertebrados Para essas análises Como o genoma É bem conhecido E a gente consegue Utilizar nocautes Né E também Esses animais Transgênicos Expressando a proteína Verde fluorescente A gente consegue Avaliar mecanismo A gente consegue Ver se é via Estresse oxidativo Se é via apoptose Se tem autofagia Né Qual é a via Pelo qual Então esses produtos Estão agindo No caso Né De haver toxicidade Tá Também O modelo translacional Em relação A essa similaridade Né Genética Então Com mamíferos Então permite Essa translação Permite avaliação Em curto prazo Né Porque os animais Eles tem um ciclo de vida Muito curto Diferente de outros nematóides Então a gente consegue Fazer essa avaliação De curto E também a longo prazo Fazendo exposições Por um tempo maior Porque o tempo total De vida dos animais É em torno de 20 dias Então a gente consegue Ter um Observar o que acontece Ao longo de toda a vida Do animal Em menos de um mês Tá Inclusive a gente consegue Fazer efeitos Transgeracionais Avaliar efeitos Transgeracionais Através da observação Da progene Efeitos na progene Também podemos Fazer análise Do quanto de conteúdo Foi absorvido Eu mostrei pra vocês Ali nanopartículas Marcadas Com alguma molécula florescente Mas a gente também consegue Homogenizar os vermes Injetar no HPLC E determinar as quantidades Que foram absorvidas E pensando em nanoagricultura A exposição dos animais Utilizando solos Solos que foram contaminados Os solos que foram Receber os produtos Nanotecnológicos A gente consegue Então Expor os animais Nesse solo E fazer uma Utilizar uma matriz Que é mais real Mais próxima do real Então Pra avaliar Esses efeitos Pensando que Muitas vezes Quando a gente trabalha Em toxicologia A gente faz uma curva Sempre com concentrações Bem mais elevadas Mas a gente também precisa Pensar em que concentrações Que são de fato Encontradas no ambiente Expor os animais Pra dar essa noção De que realmente Aquele produto É seguro ali No ambiente Desvantagens O animal é um vertebrado Ele tá distante Obviamente Filogeneticamente Ele está distante Dos mamíferos Ele não tem Um cérebro Não tem um sistema circulatório Ele não tem fígado Em relação à metabolização Então existem Claro Algumas alterações Em relação Aos processos Cinéticos De quando A gente se expõe A algum agente externo Nós então temos Mecanismos Pra gente metabolizar E excretar E o verme É um pouquinho diferente Em relação a isso Por não ter esses órgãos Especializados Então Claro que Isso é uma desvantagem Tá Então Fazer agradecimento Aqui Ao pessoal que trabalha Na bancada Que faz os experimentos A gente trabalha Com outras linhas Também aqui Não só nano Tá Gostaria de agradecer Os colaboradores Então Que a gente vem trabalhando Já há muitos anos Então Nessa Nessa temática Então agradeço A todos Inclusive A professora A minha ideia Também A gente está terminando Um trabalho Com nanopartículas Também híbridas Tá Então Também agradecer As agências de fomento Que tem então Permitido que a gente Trabalhe Eu não coloquei Aqui a FAPESP Nós temos um temático Ainda Em vigor Na temática Também um COFECUB Um CAPESCOFECUB E atualmente Um projeto da FAPERGS Aqui justamente Nessa temática Também Tá Então Muito obrigada A todos E me coloco à disposição Aí Para perguntas E dúvidas Obrigada Obrigado Daiana Pela apresentação Eu vou Devolver a palavra Para o senhor Ailton Para que ele possa Fazer as considerações E agradeço Mais uma vez Obrigado Leonardo Obrigado A todos os palestrantes Nós vamos aqui Abrir um tempinho Para perguntas E opções Os palestrantes Vamos dar aquele Tempo inicial Aí Só para O pessoal Sermão um pouquinho A discutir Bom Eu queria Fazer uma Pergunta Ao professor Edson Que Já Está lá Se preparando Ou está já No Marrocos Como que O Marrocos Que é Deixa eu ver Se o professor Edson Está aí Já abrindo O microfone Ótimo Ótimo Como que O Marrocos Que é Um grande Proditor mundial De fertilizantes Tem atuado Aí Nesse esforço Tecnológico De melhorar A eficiência De fertilizantes Excelente Obrigado Pela questão De fato O Marrocos Quando a gente Fala de fosfato Ele tem As maiores Reservas E é um Dos maiores Produtores Mundiais Só que Eles se deram Conta De que Não é Só Vender rocha E vender Fertilizante Com baixo Valor Então Há nesse Momento Um grande Esforço Da OCP Que é A empresa Estatal Que extrai E produz Fertilizante Há um grande Esforço Em agregar Valor A esse Material E Nesse Contexto Eles criaram Inclusive Uma universidade Uma universidade Privada Que é a universidade Na qual Eu estou Trabalhando Para Investigar Formas De fazer Fertilizantes Melhores Então É O sonho Nosso É a universidade Conectada Entranhada Com o setor Produtivo Para fazer Fertilizante Mais eficiente Eles querem Extrair O máximo De valor Da rocha Que eles têm E Estão investindo Muito Estão investindo Muito Para Fazer Fertilizante Melhor Assim Indo Gente Pegando Gente Do mundo Inteiro Para Trabalhar Lá O campus Onde Eu estou Literalmente No meio Do deserto Eles construíram Campos Universitários Extraordinários Parece Aquele Projeto Manhattan Dos Estados Unidos Você põe Um monte De cientista No meio Do deserto Com uma Infraestrutura De classe Mundial Para Fazer Fertilizante Mais eficiente Que legal Então Você vai Fazer Fertilizante Ainda Marrocos Então Também Também Legal Parabéns Para você Eu deixo Aberto Para mais Questionamentos Jessica Seu microfone Está fechado Ainda Agora sim Está me ouvindo Está ótimo Está jóia A minha pergunta Também é para o professor Hudson Aqui no Brasil Se fala muito Sobre a utilização De bactérias Solubilizadoras De fosfato A gente Tem visto Uma linha Muito forte De pesquisa Nesse sentido E produtos Também Sendo registrados Para isso Como que O senhor Vê Essa questão E como que É visto isso aí No Marrocos Que é um dos Principais Fornecedores Se isso é falado Aí É discutido Como que Está essa questão Legal Jéssica Obrigado Pela questão Com relação aos micro-organismos O que Que tem De concreto Esses micro-organismos São capazes De solubilizar Rocha Fosfato Hidroxiapatita Em placa De petre E também São capazes De retirar De solubilizar O fosfato Retido Em solo Mas em placa De petre No solo Em condição De campo A gente Não sabe Quanto por cento Da ação Nesse micro-organismo Advém de processos De solubilização De dissolução Do fosfato Que está retido No solo E quanto por cento É promoção De crescimento De raiz Que eles fazem Isso também Então cresce Raiz E consequentemente A planta consegue Explorar mais Fosfato Mas Vamos Em termos práticos Não importa A cor do gato Desde que ele Pegue o rato Então assim Nós temos que Lançar a mão Desses micro-organismos Funciona Então tem Resultados Fantásticos O pessoal da Embrapa De Sete Lagoas Que demonstra Sim que Funciona Então nós temos Que usar Essa tecnologia Agora Aqui na universidade Nós temos colegas Que estão Por exemplo Inoculando Esses micro-organismos Na rocha Porque o que é o fertilizante Que a gente usa no Brasil É a rocha Atacada com ácido sulfúrico Ou a rocha Atacada com ácido fosfórico Só que esses micro-organismos São capazes De exudar ácidos E aí em princípio A gente pode inocular Esporas do micro-organismo Coloca o fertilizante No solo E a reação química De produção Do fertilizante Vai acontecer no solo E aí nós vamos Estar economizando energia Porque a gente Não está colocando O ácido Lá na planta industrial Mas o processo Vai estar sendo fabricado Aí no solo É uma estratégia Agora os micro-organismos É incrível Temos que Temos que lançar a mão deles A minha impressão É de que é uma redescoberta Dos micro-organismos No caso No Brasil Os fixadores de nitrogênio Já há uns 40 anos atrás Tanto que o Brasil Toma uma direção Diferente dos Estados Unidos E graças ao trabalho Da doutora Johanna Domenheim Da Maria Angela Hungria Nós economizamos Literalmente bilhões Literalmente bilhões Em importação De fertilizante nitrogenado Por causa dos inoculantes Mas eu vejo É bastante promissor O uso também De solubilizadores De fosfato E por que não Solubilizadores De potássio também Porque nós temos rochas Que contém Alta concentração De potássio Porém Baixa disponibilidade De potássio Mas esses micro-organismos Podem acelerar O processo de disponibilidade Mais alguma pergunta Eu tenho mais uma perguntinha Para a professora Medeia Na sua palestra Brilhante Sobre o papel do NO Para nós que somos químicos E vemos sempre o NO Como um gás Na temperatura ambiente Como que é o processo De incorporação Desse NO Numa matriz polimérica E como seria escalonar Esse processo Para quantidades maiores Deste Nano Nanomaterial Que contém O NO Aprisionado Seu microfone Está muito ligado Ah, está sem Desculpa Nossa, não sei o que está acontecendo Aqui Agora está me ouvindo Nós estamos te ouvindo Você ouviu a minha pergunta Ouvir Desculpa Sim O NO É um gás Ele é gasoso Tanto é que ele é utilizado Para Criança Bebê que nasce Prematuro Com um bronco dilatador E UTIs Então ele é gasoso E é muito difícil Trabalhar com o NO Porque ele é um radical livre Ele é instável A meia vida dele É meio segundo Então ele dura Meio segundo Puff E ele é um gás Puff Então tem uma Grande dificuldade De trabalhar Com o óxido nítrico É por isso Que não é todo mundo Que se mete A trabalhar com essa molécula Ela é muito vantajosa Mas é um desafio enorme Na verdade A gente trabalha com moléculas Que geram o óxido nítrico São moléculas Que a gente obtém Em estado sólido E que elas vão sofrer Uma liberação espontânea E vão liberar esse NO Eu particularmente Trabalho com uma molécula Que se chama S-mitroso-glutationa Que a gente tem no nosso corpo Então está imitando E a planta tem também Então está imitando Um sistema biológico Como que esse NO É preservado Como no nosso organismo Uma planta Como que esse NO É preservado Se ele é tão volátil Então são essas moléculas Que preservam Tem diferentes classes Em agricultura Se usa muito O nitrocrustiato de sódio Para liberar NO Mas ele libera cianito Então ele é muito tóxico E aí tem uma classe Bem mais biocompatível Então eu vou para essa linha De imitar o que a gente tem No nosso corpo E essas moléculas A gente prepara No laboratório A gente sintetiza São estáveis A gente obtém Em estado sólido Consegue isolar E aí sim Essas moléculas Que são precursoras Do NO A gente consegue encapsular No nanomaterial E aí vai ter uma liberação Que vai imitar O sistema biológico Liberando o NO gasoso Muito bem Muito obrigado Obrigado pela questão Apesar de a gente Estar aqui um pouquinho Adiantado Já no horário Eu vou incentivar Mais um pouquinho A participação Da plateia online Oi Bom dia Bom dia Você pode se apresentar Um pouquinho De onde você é Professor Tales Sou do NEMAT E SINOP Eu tinha uma pergunta Para o Luciano Silva Da Embrapa Quando se faz A utilização da IA Eu trabalho Estudir sistemas De informação Então a gente está Enfrentando Tentando entender Exatamente como é Que isso está funcionando Hoje E uma das coisas Que a gente percebe Das IAs É que elas Direcionam Para um determinado Ponto Um determinado Ponto focal Então tem Várias formas De atacar um problema E quando a gente Começa a pegar as IAs Fazer pesquisas Em cima De vários mecanismos De IA Eles quase que direcionam Para os mesmos pontos De pesquisa As pessoas sendo direcionadas Para resolver os mesmos Problemas Das mesmas formas Como é que vocês lidam Com isso Quando você vai Utilizando a IA No exemplo que você deu Eles utilizaram a IA Para gerar um projeto Completo Como é que você lida Com essa parte De seleção E sair do senso comum Porque todo mundo Começando a usar As mesmas ferramentas Chega um momento Que os resultados Vão ser direcionados Para essas mesmas ferramentas Porque IA está sendo Treinada cada vez mais E as pessoas vão Incentivando aquele assunto Aquele assunto Vai atuando o tempo todo É o mesmo assunto Mesma forma de resolver Como é que vocês tratam Desse tipo de problema Isso para o Luciano E uma outra pergunta Que seria para a Dayana É com relação A nematóides A gente está começando A fazer uma pesquisa aqui Que é para análise De imagens De microscópios Usando A inteligência artificial E identificação de nematóides Contagem Classificação De nematóides Se você já tem Alguma coisa nesse sentido Em que pé estamos Pesquisas nessa área Então esses dois questionamentos Obrigado Obrigado aí por liberar O microfone Bom Obrigado pela pergunta Thales É fundamental E a gente tem Trabalhado muito Com essa questão Aqui realmente Porque os bancos Em geral Que foram utilizados Para treinar A maioria dos modelos É como você disse Eles são bancos Finitos E baseados No conhecimento atual Só que o que acontece Hoje E a gente tem Explorado isso A gente pode Tanto selecionar Bancos Com características Específicas Ou seja Não estamos Deixando No aberto Digamos assim Mas sim Você pode restringir Quais conhecimentos Vão ser utilizados Para a geração Daqueles que serão Os documentos A serem treinados Nas máquinas E sobretudo Estamos começando A utilizar modelos Que sejam atualizáveis Porque nenhuma Inteligência artificial Realmente Gera conhecimento Ela utiliza Do conhecimento Já disponível Propõe Ideias Percepções E a partir das quais Aí sim Você tem que trabalhar Então a gente Tem baseado E tentado utilizar A maior parte Das vezes Aqueles que são Atualizáveis Envolvendo dados Oriundos De bancos Científicos Tecnológicos Incluindo patentes Incluindo Artigos científicos Incluindo relatórios De mercado Para tentar Ter uma abrangência Que ao mesmo tempo Que seja ampla Ela continue Sendo alimentada É claro Muitas vezes Você acaba caindo Num cenário De que se o conjunto De dados For muito grande Você vai ter que treinar Todo um modelo Outra vez E isso vai ser Recorrente nessa área Durante alguns anos Até que realmente Você consiga operar Praticamente em tempo real E atualizar Usando um serviço web Ou qualquer coisa Do gênero Cuidados em relação A situações Como a que você Colocou A gente já Tem tido Que ter Realmente Dependendo Do modelo Que está sendo Utilizado Ele vai dar Retornos Sempre muito Parecidos Mas principalmente A gente tem Observado Que a gente Ainda está Numa fase Anterior Hoje A maioria Das pessoas O comando O que elas Capacitar Precisar preparar O TCC Que a dissertação Já saia Escrito Então a gente Tem tentado Derrubar Esses mitos E mostrar Que a ferramenta É sim útil Mas ela tem Que se saber Como utilizar Então acho Que agora No momento A gente está Mais nessa fase Do que ainda Na fase De explorar Tudo que seria Possível Com o uso Delas Aqui Agora sim Então Obrigada Pela pergunta Então Em relação A isso O que se tem Trabalhado Com os nematóides É em relação Ao machine learning Para fazer A avaliação Dos Dos ensaios Então Por exemplo Para avaliação Comportamental Dos nematóides Para Também avaliar Longevidade Porque a maioria Dos ensaios Que a gente faz Com os nematóides Eles são Manuais A gente está ali No estéreo-microscópio Contando Todos os dias Transferindo E são coisas Que dão Bastante trabalho Bastante demanda Para o estudante Que está fazendo As análises E aí então O que se tem Trabalhado É desenvolvendo Softwares Que aprendam Então a fazer Essas análises E já deem o resultado O mais pronto possível Então tem se Trabalhado muito Nessa vertente Do machine learning Ano passado Foi ano passado Que eu fui Numa companhia No Reino Unido Que eles trabalham Com esse tipo De avaliação E aí eles tem Servidores Enormes Lá trabalhando Ajudando Nessas Nessas análises E aqui Pelo menos no meu laboratório E no Brasil Assim de maneira geral Posso dizer que A gente está bem atrasado Em relação a isso Então essas avaliações De alta eficiência A gente não está conseguindo Ainda realizar Justamente pela falta De fomento Para conseguir Esses servidores Que façam Essas análises Então A gente está bem atrasado Em relação a isso Mas é mais ou menos Isso que eu sei Que o pessoal tem Trabalhado nessa vertente Não sei se eu respondi Professor Thales Bom Seguindo aqui agora Já para a fase De encerramento Eu quero Cumprir aqui Mais um protocolar De fazer a leitura Da ata Da reunião anterior Da Câmara Setorial Temática Que é a ata Da quarta reunião Da Câmara Setorial Temática De Ciência Inovação Tecnologia E Sustentabilidade Na Agricultura A CITES Agro Aos 12 dias Do mês de junho Do ano de 2020 23 às 8 horas Na sala de reuniões Das comissões Desta Casa de Lei Vou aparecer Em forma presencial O reitor Senhor Ailton José Tereza A secretária Juliane Patrícia Trente Barros O senhor Dizio Pinheiro Dacil Rodrigo Adriano Luiz De Siqueira Sandro Alvaro E Antônio Henrique De Artinho Teixeira Filho De forma remota Os senhores Ralei Cacheta Leonardo Fernandes Fraceto Adriano E Mauro Miguel Costa Todos devidamente Convocados Para a realização Da reunião Desta Câmara Centro De Artinho Como convidados O doutor Daniel Souza Correia Da Embrapa Instrumentação O doutor Diego Estesone Teodoro Cardines Do Centro Nacional de Pesquisa e Energia Dica de Materiais A professora Doutora Flávia Flávia Vichink Do Centro de Energia Nuclear e Agricultura Da Universidade de São Paulo Ivor Bolo Da União Dente Nayara Ganyan Lucas Guerra Carolina Souza E Carlos Exaltino Bolzão Do Fórum Antogrossense da Agro Área Cero Lário Figueira Garcia da Célula Agro Lucas Cursino Galival Luiz Carlos Hilton Da União Joaquim Da União e Daniela Viana O relator Ailton José Tereza assumiu a presidência da mesa e declarou a data reunião Ato contínuo procedeu-se a leitura da arranca da torcida das Câmara Setorial Panamítica Sítios Agro realizada no dia de maio a qual foi aprovada por unanimidade Na sequência passou a palavra ao doutor Barão Souza Correia para a abertura da sessão com o tema nanotecnologias e suas possibilidades de aplicações em cultura e meio ambiente Em sequência o doutor Diego Estetorio Eduardo Martins abordou o tema segurança e aspectos regulatórios para a inovação sustentável Ainda na sequência a professora professora Flávia Vichim Proferiu o tema Novas fronteiras da biotecnologia de plantas e microagas para a agricultura sustentável Por fim o doutor Leonardo Fernandes Fraceto do Instituto de Ciência e Tecnologia de Sorocaba na Unesco encerrou as palestras com o tema nanopesticidas e agricultura sustentável Finalizando as palestras foi passada a palavras e convidadas para perguntas e pertinentes ao tema Por último foi deliberada e agitada para o dia 9 de junho de 2023 às 8 horas declarou em ser a presença a reunião o qual lavarou o seu presente a ata que depois de vida foi aprovada e será devidamente assinada sala de reuniões das condições 12 de junho de 2023 Então essa foi a ata da quarta reunião e hoje aqui nós nesta quinta reunião da Câmara de Setor e Autonomítica concluímos os trabalhos do Eixo Temático de Minas e Tecnologia coordenado e idealizado pelo professor Dr. Eduardo Fernando Fernandes Fraceto da Unesp de Sorocaba e nessa data tivemos aqui a oportunidade de ouvir o Dr. Luciano Paulino da Silva da Ipanapa com o sugerimento de Biotecnologia de Brasília ao Dr. Hudson Alessio Pereira do Centro de Ingenieria Nuclear de Agricultura na USP e agora Marrocos a doutora 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 da Universidade Federal do ABC de Santo André e a doutora a doutora a doutora da Unipampan de Uruguaiana lá no Rio Grande do Sul eu quero registrar aqui e agradecer aos membros da Câmara Setorial Temática professor Adriano Ambello da Universidade Federal Federal de Santa Maria que está conosco muito obrigado pela participação pelo apoio nos trabalhos ao professor Alessio Cacheta de Oliveira da Universidade Estadual de Londrina também presente nessa sala muito obrigado pela presença que são também membros desta Câmara Setorial Temática e mais amanhã teve a oportunidade de ouvir quatro servidores públicos que estiveram aqui nesta Assembleia Legislativa prestando trabalho em um serviço à população matogrossense num esforço de evidenciar a importância de novas estratégias tecnológicas e caminhos que a ciência planta em direção à sustentabilidade na agricultura eu no mundo por matogrossense agradeço imensamente a todos vocês pela palestra especialmente a professora Bernardo a coordenação dos trabalhos novos nesse mundo de biotecnologia declaro encerrada essa sessão muito obrigado a todos obrigado pessoal tchau tchau abraço ecma ecma lan gets cão lan cão an cão an cão a cão e